Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, Wender Silva. Eu quero dizer para você que hoje, eu sei que talvez você não deve nem assistir esse vídeo até o final porque é chato ver uma pessoa falando e falando o tempo todo, mas eu não estou aqui para falar de política, de futebol, de artista de televisão, de ator de cinema, não. Eu estou aqui para falar para você de Deus e talvez você já está querendo sair desse vídeo porque você vai achar que é uma conversa chata, que é uma pessoa chata para falar de assuntos chatos, mas eu quero te dizer de algo que a sua alma quer ouvir, de algo que o seu espírito precisa ouvir. De repente a sua pessoa física não pouco interessa ao assunto que eu vou falar, mas fica mais um pouquinho que você vai gostar da palavra que eu tenho para te falar. De repente você hoje pensa, não, eu sou um religioso, eu não preciso mais ouvir de religião. Aí que está um ponto a qual eu quero que você fique nesse vídeo até o final, porque eu não estou aqui para tratar para você ou com você de religião, Porque religião não salva ninguém, religião não liberta ninguém, a religião não traz benefício a ninguém. Se a religião trouxesse benefício a pessoas, você não viria as pessoas se matando por causa de uma religião. A religião não traz mudança no ser humano, a religião não transforma ninguém, A religião simplesmente foi criada por homens para haver discursões e dissensões entre as pessoas, para haverem raivas e ódio. A religião é como o futebol, nenhuma é melhor do que a outra, a sua não é melhor do que a religião do vizinho, e vocês entram em questões e discussões que não levam a nada. Tudo fica no mesmo lugar e a única coisa que muda é que o seu amigo ou o seu vizinho, ele não será mais o seu amigo como ele era antes da discussão sobre a religião. Então, meu querido, eu quero falar para você de um homem, o nome desse homem era Jó. Jó nasceu conhecendo, ouvindo falar de um Deus, mas ele não sabia quem era. Portanto, Jó, ele disse, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de vista. É isto que eu quero falar para você. Religião não muda, senão havia mudado a vida de Jó. Jó era um homem rico, Jó era um homem afortunado, ele tinha uma vida regalada, ele tinha tudo de bom, mas Jó, ele só ouvia falar que Deus era bom, Deus era uma maravilha, Deus era aquilo, mas ele não tinha uma experiência. Ele não havia tido um encontro real com esse Deus. Mas um dia, quando ele perdeu tudo, quando não existia mais esperança para ele, ele viu que a religião não o ajudava. Quando Jó estava na situação mais difícil da vida dele, a religião não veio transformar a vida dele. Ninguém veio ajudá-lo, até que Deus apareceu a Jó e transformou a vida de Jó. E Jó disse para Deus, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de fato, Deus. Meu querido, a sua religião, se ela fosse boa, se a religião em geral, se ela fosse algo transformador, você não estaria vivendo a depressão que você vive. Se a religião transformasse, você não estaria com tantos problemas familiares como você está. Problemas com os filhos, ou até mesmo você com problemas com álcool, e com qualquer outro tipo de vício que está destruindo a sua saúde e a sua família. E a sua religião não consegue te libertar disso. Você não prestou atenção nisso ainda? Que a religião que você tanto profere e tanto defende, não está fazendo nada para que você tenha uma vida digna e uma vida feliz? Você não prestou atenção ainda que a religião que você tanto defende, ela não pôde curar a doença que talvez você carrega? Ela não pôde transformar a sua família, ou reestruturar a sua família que está completamente destruída? Você já observou que a religião que você tanto defende, ela ainda não conseguiu organizar a sua vida financeira como você gostaria? Não conseguiu estruturar a sua vida profissional como você gostaria? Assim era Jó. Jó conhecia um Deus de ouvir falar, um Deus religioso, um Deus de religião, a qual não transformava em nada a vida de Jó. Até que ele teve que cair numa miséria total, numa desgraça total, para que ele visse que nada do que ele acreditava estava resolvendo a vida dele. Quando ele entrou no poço profundo, aí ele foi buscar de verdade quem era o Deus da religião, quem era o Deus que ele ouvia tanto dizer dentro das religiões. Aí Deus transformou a história de Jó. Meu querido, eu te apresento hoje um Deus que transforma a sua vida. Eu não estou falando de religião nem A e nem B. Eu estou falando do Deus da Bíblia Sagrada. Se você hoje ouvir a palavra, se você começar a buscar a Deus, ele vai transformar essa sua vida. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, meu querido, ele é o único que pode te transformar. Ele é o único que pode curar. Ele disse, eu sou o que cura as enfermidades. Eu sou o libertador. Vinde a mim todos que estais cansados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu julgo. Aprendei de mim porque eu sou manso e humilde de coração e encontrará descanso para as vossas almas. Tudo isso, amigo, você encontra em Jesus Cristo. Tudo isso, você encontra na pessoa de Deus. No Deus que está no céu. Você tem buscado tudo isso na religião e ela não fez nada por você. Então, comece a ler a Bíblia agora. Comece a buscar a Deus. E talvez você não queira ir na igreja nenhuma porque a sua religião não permite. Continua assistindo os meus vídeos e Deus vai falar com você a cada dia. Continua aqui assistindo os meus vídeos. Há mais de 100 vídeos aqui nesse canal falando sobre Deus. Falando da grandeza de Deus. Não de grandeza de religião. Eu não trato de religião. Eu trato do amor e da grandeza de Deus para você. Não te convido à minha igreja. Eu não te convido à minha religião porque eu não tenho nada disso. Eu tenho um Deus que salva, que cura, que liberta e que transforma a vida. E Ele quer transformar você. Mas para Ele fazer tudo isso, você precisa conhecê-lo de fato. Você precisa conhecer a pessoa dEle. Você precisa conhecer a grandeza real desse Deus. Esquece a sua religião. Porque isso que você proferiu desde o dia que você nasceu até hoje, nada fez por você. Não me interessa em que igreja você nasceu, em que religião te ensinaram desde criança. O que está me interessando aqui agora é a mudança que você sempre quis na sua vida e você ainda não a teve. O que está me interessando aqui agora é o que você queria que fosse transformado na sua vida dentro da sua religião e ela não teve a capacidade de fazer por você. Eu estou hoje apresentando a você um Deus que vai transformar isso. Basta você acompanhar esse canal, acompanha e todos os dias você vai ter uma palavra de Deus. Uma palavra de um Deus que transforma, que cura, que sara, que liberta e que muda a história do ser humano. Meu querido, minha querida, continue acompanhando o canal, compartilha com seus amigos, anuncia esse canal para todas as pessoas e você vai ver que Deus, Ele vai aparecer para você como você sempre quis que Ele aparecesse. Um abraço a você, te vejo aqui um outro dia.